Olá pessoal, tudo especial de primeira? Sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos mais uma vez aqui na Fazenda Santa Suzana em Candiota, hoje para falarmos sobre poncho. Mas não esse poncho aqui, que é de lã crua, conhecido como bichará. E sim, esses ponchos que estão aqui expostos. Os ponchos de lã batida. Tu já ouviu falar em poncho baeta vermelha e poncho piloto? Pois bem, é justamente sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Se te agradou do tema, não te esquece de curtir o vídeo e te inscrever lá no canal. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a origem da palavra poncho. Ela deriva do termo quechua, poncho, que infelizmente não consegui encontrar qual o significado. Quem souber, por favor, deixar aqui seu comentário. Bom, nós estamos diante de quatro modelos de poncho. Dois brasileiros e dois uruguaios. Eu vou mostrar a característica de cada um deles e também a diferença entre os brasileiros e os uruguaios. Quem sabe muitos devem estar curiosos em relação a essa questão do poncho baeta vermelha. Quem sabe alguns já devem saber a origem do nome, né? Simples, porque são forrados com canal vermelho. No entanto, existe uma peça que tem o nome de baeta, que é esta, que era utilizada pelos tocadores de bondonhão. Uma espécie de proteção para o instrumento, qual eles colocavam o bondonhão aqui em cima da baeta, assim sentado para tocar. Ou senão, eles usavam dessa forma do qual eu estou posicionado. E aqui eles colocavam o instrumento e tocavam. Então, daí deriva a expressão poncho baeta vermelha. E poncho piloto? Durante muito tempo eu pensei que fosse uma marca de poncho. Mas depois de tanto pesquisar, encontrei referências que tanto o exército imperial brasileiro quanto o Uruguai, lá nos primórdios, por volta de 1850, eles encomendaram grandes quantidades de poncho pano piloto para os seus exércitos. Portanto, piloto não era uma marca e sim o tipo de tecido que era confeccionado o poncho. Sem mais delongas, vamos começar falando sobre os ponchos brasileiros. ambos produzidos pela Renner. Esse, na coloração preta e esse, azul marinho. Esse, modelo ideal, o mesmo da capa muito conhecida que nós vamos fazer um vídeo exclusivamente para falar sobre essa capa. Então, o poncho brasileiro, no caso, esses da Renner, eles tinham uma costura tanto na frente quanto atrás. E o forro deles, era xadrez e solto. Diferente dos ponchos uruguaios, no qual o forro era costurado junto com o poncho. Então, esse modelo é o 8003, e esse aqui o 8003. O porro deles, pelos uruguaios, eles não tinham a costura no meio que os brasileiros tinham, eram inteiros. outros. Segundo o Aston Gomes, que é um fabricante lá do Uruguai, de produtos semelhantes a esse. O 8003 é um poncho de patrão, e o 8003 de peão. Qual a diferença entre eles? Esse é redondo e comprido, e esse é quadrado e mais curto, mas o forro é o mesmo. E também existe uma diferença bem interessante em relação aos ponchos brasileiros, os uruguaios. Os ponchos brasileiros, por terem esse forro solto, eles eram mais leves, diferente dos uruguaios. Naturalmente mais pesados e quando chovia, pior ainda. É claro que nem todos tinham condições de comprar esses tipos de ponchos. E existia aqueles que improvisavam, pegavam ponchos de algodão e passavam óleo de linhaça para impermeabilizar o material. Que esta é a característica dos ponchos de lã batida, que são impermeáveis. E uma curiosidade, qual a origem desses ponchos? Quem sabe alguns devem estar pensando, ah, já sei, é Uruguaia. É bem verdade que existem ilustrações do Artigas usando esse tipo de poncho. No entanto, ele é muito mais antigo ainda. E ele foi introduzido no Pampa pelos tropeiros paulistas, quando atravessavam o sul do Brasil até a Argentina para de lá trazer mulas até São Paulo. Então, essa é a origem do poncho dela batida, conhecido também como poncho paeta vermelha ou poncho piloto. Então, está aí pessoal, esse tema que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Meu velho poncho peludo De tanto andar entropiada Hoje que não tenho nada Parece que tenho tudo Nessa maciez de veludo Com baeta colorada Ter ganhei num jogo de osso Perto de Montevidéu Nessa maciez de veludo Eu estou aqui Problema